Fala aí Platina, cê tá bom? Vem começando aqui mais um vídeo de Project Evo. Galera, depois de muito tempo, né bem? Jogando aqui então o Project Evo, tropa. Ó, tem uma noiva ali, já vamos fazer ela logo, galera, pra gente já começar a farmar o nosso primeiro loot, né bem? Jogar solo aqui no Project Evo, galera, não é nada fácil. Já é reprimir a flechada. Toma, opa, 92 na testa, tropa. Vou tentar acertar pelo menos mais um, pra depois dar bastão. Boa, 95, duas na cabeça. Igual terminando o bastão, né tropa. Beleza, tá morrendo já. Boa, conseguimos. Ó, o Thompson, galera, boa, primeira arma do jogo. Opa, chegou alguém aqui, meu Deus do céu, cadê a arma? Pega a arma, alfa, pelo amor de Deus. Platin! Boa, peguei a arma, munição, recarrega. Recarrega rápido, 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 vamos, vamos, acelera bem, acelera bem. O Platin já tá chegando ali, tá querendo roubar o loot do alfa. Platina, respeito alfa, bem. Oi Platin, liberada, liberada, tomou chuva de vinte, morreu a bosta. Platina, respeito alfa, bem. Platin! Já tentou roubar o loot do alfa hoje. Platin, ó, a vez que tava farmando, bem. Escravo de Jó, farmava pro caixão dó. Muito obrigado, Pelújo, tamo junto a nós. Vamos vazar aqui. Ó, tropa, o Platin tá correndo atrás do alfa. Meu Deus do céu, acelera bem, vamos acelerar daqui. Acabou a munição da arma. Tem duas bavaias, seu bosta. Vai atrás de mim até lá do outro lado do mapa, que eu não vou parar aqui por nada, bem. Bom, vamos embora, galera. Fazer nossa basezinha já. Ó, o Platin tá atrás de mim ainda, galera. Bom, tropa, já fiz as fundações da minha base aqui. É a parede dupla, tá, galera? Dá um pouquinho de trabalho fazer, por isso que eu não mostrei pra vocês fazerem isso daqui. Porque senão ia ficar o vídeo inteiro só fabricando, construindo essa base aqui, tá, galera? Mas se vocês quiserem, eu faço um vídeo aí específico só dessa base aqui pra mostrar pra vocês como que faz, tá? Tem muita gente que não sabe como é que faz. Ó, a minha cama ali que eu tinha colocado pra pegar o drop. Os caras já quebraram a minha cama. Olha o Platin desgraçado, viu? Não vou nem lá mais também, não. Bom, coloquei as fortes aqui já, galera. Já colocar pra queimar. Tem o pedra já suficiente pra upar a base. Então já vou upar também. Na verdade é um jarvan, né, tropa? Só que é aqui que vai ser minha base, tá? Agora diminuíram a quantidade de coisa que vai nas fortes, né, tropa? Ficou 1k só. Eu achei meio ruim isso daí, galera. Eu vou até notificar pra poder mudar isso aí de novo, tropa. Bom, 3.600. Beleza. Basta toda de pedra já. Já vamos começar a upar umas partes pra ferro. Daqui a pouco já tem ferro já queimado. Coloquei bastante nas forjas. Enfim, galera. Tem muitas coisas que mudou que eu não achei muito legal não, tropa. Por exemplo, as peças, né? Antes você... Engrenagem. Essas coisas eu colocava bastante na... Por cada quadradinho, tropa. Isso aí eles mudaram e ficou uma coisa perfeita, né? Ficou 10 por cada quadradinho. Por exemplo, 10 engrenagem. 10 corda. Só que eu tenho um problema, galera. Por exemplo, as bombas, né? A bomba dinamite você consegue colocar somente 5 em cada quadradinho. Isso ficou meio ruim, tropa. Deveia ser um padrão, né? Porque todo jogo de sobrevivência que eu vejo... É qualquer jogo, na verdade, né, tropa? Todas as coisas são iguais. Esses negócios de itens de slot, né? Então, esse negócio de colocar 5 dinamites pra cada slot, tropa, é muito ruim. Porque você vai encher a mochila ali e você tá com 20 dinamites na mochila. Então ficou uma coisa meio complicada, né? Questão dos baús também. Eles mudaram e ficou uma coisa legal, galera. Ficou ruim, né? Porque é pouco espaço. Porém, ficou uma coisa padrão de outros jogos, tropa. Então, pra mim, eu achei que ficou perfeito, né? Não tem que mudar nada isso daí. Questão de baú grande, baú pequeno. Ah, questão do baú grande, galera. Diminuiram o tamanho dele? Beleza, ficou top. Só que o tamanho do baú em si, galera, ele é muito grande. Um baú, ele ocupa quase a afunação inteira. Se você colocar uma estante, por exemplo, no leste... Acampa aí! Platinho! Bom, galera, vou atender ali a porta e já volto com vocês aí, bem. Calma aí que eu já tô indo, bem. Como eu tava falando pra vocês, galera, no leste, por exemplo, dá pra você colocar quatro baús em uma estante, né, tropa? Por causa do tamanho dos baús, que é legal. Dá pra você colocar quatro baús numa estante, galera. Numa fundação dá pra você colocar duas estantes, né? E quatro baús, que fica perfeito. Oito baús, no caso, né? O que fica perfeito, né, tropa? E aqui com esse baú muito grande, você não consegue colocar. Os baús do que ele é grande, tropa? Ele é igual no rush. No rush também é uma... Eu acho que é uma coisa meio estranha, tropa. A questão do tamanho do baú grande. Porque um baú, ele ocupa praticamente a fundação inteira, né? Ele, pra mim, deveria ser a quantidade de lote a mesma coisa, só que um pouquinho menor, galera, só o baú. Não muito pequeno também, né? Mínima coisa, tropa. Do tamanho do baú ali do leste, por exemplo, é perfeito. Na verdade, eu acho que a fundação do jogo aqui é menor, né, tropa? É a fundação do leste que é um pouco maior. Bom, vou colocar minha bancada aqui já, galera. Vou começar a prender as coisas. Marcelo, nós já prendemos. Beleza. Facão, machado. Munição de 5... 9 milímetros. Munição 5, 5, 6, né? Não, 7, 62. 5, 5, 6 nem vou aprender mais. Eu vou começar a usar AK agora, galera. Por causa, como eu falei pra você, igual no leste, né, tropa? Eu gosto de usar um tipo de munição só. Apesar que aqui eu vou ter que usar duas de qualquer jeito, né? Olha a platina ali, ó. Vou começar a farmar a rua agora aqui, galera. Esperando a rua respawnar, na verdade, né? Porque tá... Oi, platina! Ai, quer vir na flecha. Ai, tropa, quer ruxar no alvo de facão. Ah, é, platina. Vem cá, se você sentiu o problema da tramontinha. Tomem! Ih, morreu com a bosta. Muito obrigado, platina. Ó, cadê o loot, bem? Ó, bugou. Não consigo pegar o loot. Deixa eu dar uma afastadinha e depois eu volto. Beleza, desbugou. Ô, louco, tropa. Ó, ele tinha facão. Por que ele não me matou? Ah, com o meu facão é de estilo, né, tropa? Uma facão usada. Nossa senhora, galera. Ele tá com muito loot. Vamos lá estar aqui que ele vai voltar correndo, certeza. Meu amigo João Cunabrava. Vamos ver quantas peças. Olha isso. 400. Nossa, 488. Nem precisei farmar a rua. Muito obrigado, platina. Tamo junto é nóis, bem. Ó, o platina tá vindo atrás de mim ali, galera. Falei que eles iam vim, ó. E aí, platina, não adianta, bem. Já era só o loot. Platina vai louco atrás do alfa, tropa. Já aprendi a Thomas aqui também, viu, galera? Falta só a dinamite agora. Já aprendi o explosivo também. É, uma coisa que mudou muito, galera, depois da atualização aí. Uma coisa perfeita, galera. Ficou top demais. Questão de construção da base, né, tropa? Conforme você vai fazendo a base maior, você vai gastando muito mais loot. Ou seja, ficou bem difícil pra aquela galera que gosta de fazer aquelas bases gigantescas, né, tropa? O que faz lagar bastante o jogo, né? O servidor já tá lagado pra gente, né, galera? Que é BR. Aí o cara faz aquelas bases gigantescas que fica muito pior. Porém, tropa, mudaram também a questão do loot de raid? Mudaram, tropa. Só que ainda ficou muito pouco. É, dá pra você fazer muito loot de raid ainda, né, galera? Então eles têm que mudar. É, não a quantidade de fabricar, galera. É isso que é o problema que eles erraram, foi isso. Na minha opinião, né, tropa? Óbvio. Cada um tem a sua opinião e a minha é essa, né? Que, na minha opinião, galera, eles erraram. Óbvio, filha da mãe do platinho desgraçado. Matou meu cavalo, tropa. Aham, mas ele vai se arrepender. Eu sei onde é a base dele, tropa. Deixa ele comigo. Depois eu vou lá na base dele, já sabe o que acontece, né, bem? Fazer uma salinha de cartão verde também, galera. Tem aqui perto da minha base. Vamos aproveitar, né, tropa? O máximo possível. Então, platinópolis, que na minha opinião, galera, eles erraram foi em modificar a questão do loot de raid, que tava conseguindo muito. Mas na hora de fabricar, galera, tinha que mudar assim. Igual no leste, por exemplo, você gasta 15 explosivos pra você fazer uma C4. E 5 explosivos pra você fazer uma dinamite. Aqui ficou 20 explosivos pra fazer uma dinamite, tropa. Ficou bom. Ficou, galera. Só que o problema é que você vai farmar qualquer coisa que você pega, galera. Se você pega uma árvore, é 400 madeiras. Se você pega um sulfuro, é 400 sulfuros. Se você pega uma pedra, é 400 pedra. Se você pega um ferro, é 400 ferro. É isso que eles tinham que mudar, tropa, na hora de farmar. Porque pra farmar fica muito fácil. Então, se tá fácil pra farmar, não importa quanto que vai gastar depois pra poder fabricar a tropa. Vai gastar o que for, porque é muito fácil de farmar. Então, isso tem que dificultar a parte do farming. Por exemplo, colocar no sulfuro 120 ou 150 no mapa. Pra não ficar igual do leste, colocar 150, né, tropa. Por cada pedra de sulfuro. E no caso da... Da pedra, pedra mesmo. Ele coloca ali, sei lá, umas 300... 150, coloca 250 de pedra, né. 150 de sulfuro. E 250 de pedra. 350 de ferro. E 400 de madeira. 450 de madeira, né, tropa. Então, fica perfeito, né, galera. Então, o farm fica dificultado pra você farmar. O que casta muito mais tempo, né, tropa. Porque o cara, a vez ali, gasta um pouquinho mais de luxo pra fabricar agora o explosivo. Porém, pra fabricar, ele não gasta tempo nenhum. Porque é muito rápido. Você quebra uma pedra de sulfuro e dá 400 de sulfuro, tropa. Aproveitar e triturar tudo que eu tenho na base, igual do leste lá, tá. Eu uso sempre o mesmo tipo de estratégia, tá, galera. Matar esse zumbi desgraçado aqui, tropa. Ele gospe fogo. Ele é muito... Opa, a noiva apareceu ali, ó. Vamos fazer ela já também. Então, galera, eu sempre uso triturar todas as peças que eu tenho na base, tropa. Tudo que seja de metal, eu trituro tudo. Assim como no leste, aqui eu vou fazer a mesma coisa, tá, galera. Ah, lembrando também, tropa. Quinta-feira que vem aí, eu vou fazer uma live pra vocês sorteando o código do Planet Evo, tá bom. Eu tava esperando os equipamentos não chegarem, tropa, que eu tinha comprado. Porém, ainda não chegou por causa desse negócio de carnaval, né, tropa. É Brasil, né, bem Platino. É o Brasilzinho, bem é DG, né, tropa. Os Platino fazem de tudo pra ter um feriadinho, né. Mas enfim, tropa. Gordão desgraçado. Ainda bem que ele explodiu mais longe, né. Ó, veio o Ember. Caramba, vou ter que levar esse loot pra base igual, tropa. Ficar aqui com esse Ember aqui é meio complicado, né. Ele sinaliza pra todo mundo do mapa que eu tô aqui com o Ember. Aí os caras vai meio retinho no alfa. Bom, triturei tudo, galera. Ó, deu pouca peça ainda. Só que deu 65 Steel, né, e 3 cordas. O Steel é o que eu vou precisar, né, tropa, pra poder upar a minha base. Então eu já vou chegar aqui, eu vou começar a upar a base já também, tropa. Pra não tomar o famoso, né, bem. Tá em horário de proteção, então ninguém consegue me raidar agora. É, aqui tem horário de raid, tá, galera. Pra quem não sabe, tem horário de raid também, assim como no leste. Só que aqui já mostra ali o horário de raid certinho, né, galera. É uma coisa bem diferente. Vou fazer um segundo andar na base aqui, galera. Só pra colocar a questão do... As plantações de algodão, tá, tropa. Pra não precisar ficar farmando por aí, porque demora demais ficar farmando algodão. Então eu vou colocar as forjas aqui em cima e vou colocar a plantação de algodão. E aí depois eu já volto com vocês. Bom, tropa, eu já fiz aqui. Agora é só plantar os algodão aqui, né, bem. Só que esse segundo andar da base aqui, galera, não vou deixar aqui, tá. Eu vou destruir esse segundo andar depois. Vou colocar isso aqui provisório, só até eu terminar de fazer... Fazer a base e upar tudo, tá bom? Por enquanto ainda não tem perigo, como eu falei pra vocês. Ó a platina aqui, ó. Platina! Opa, ele tá com roupa, tropa. Opa, boa! Já vai tomar a faculdade. Toma! Tomou 66! Vai, toma! Toma! Tramontina! Flim, flim! Platin! O Alfred pegou todo o meu luxo! Ele vai voltar correndo, tropa. Ele vai vir seco pra pegar o luxo dele de volta. Nossa, fiquei com dois de vida, tropa. Dois de vida, bem. Meu amigo, é um canabrava. E eu fiquei com dois de vida, viu, tropa? Ali é porque eu tô com a sede e a fome cheia, ele vai enchendo automaticamente. Só que demora muito, né? Mas eu fiquei com dois de vida, tropa. Mais uma mãozada num zumbi desse aí que eu morria. Que eu levasse, eu já morria, né? Já tomava o famoso. Ainda mais esse zumbi nojento aí, ó. Eu tenho que sair daqui logo, galera. O cara vai voltar aqui seco, tropa, pra pegar o luxo dele de volta. Boa, peguei tudo. Beleza. Ó, voltou. Falei que ia voltar, ó. Acelera, bem. Acelera. E acabou a munição. Ó, tem três balas. Ah, não. Três balas eu consigo matar ele. Vem aqui, Platino. Vem. Vem, seu bosta. Vem, Platino. Liberadamente. Show de 1529, meu bosta. Platino é respeitável, bem. Já deu até a liberação. Platino. Já ficou com raivinha do alfa hoje, Platinovski? Vem, Platino. Não adianta, bem. Já tomou ele o famoso. Opa, sala cheia. Eu não entendi. Por que ele não tinha feito a sala de cartão? Bom, acho que ele tava matando o zumbi, né? Esse aqui dá, ó. Fica perdendo tempo fazendo a sala de cartão. Quer dizer, matando o zumbi. E acabou perdendo a sala de cartão em todo o loot, né? Beleza. Roupa de Okoro. Fazer uma sala amarela já também, galera. Pra pegar a roupa de ferro, né? Nossa, tanto de zumbi. Meu Deus do céu. Bom, pegar o cavalinho dele aqui agora. Vambora. E acelera pra base, bem. Daqui a pouco já vai acabar o horário de Hightropa. Tem que começar a andar um pouquinho bem rápido, né? Adiantar bastante isso daqui. Bom, vamos avançar a bancada aqui, galera. Intermediar, na verdade, né? Precisa de 50 a engrenagem. E 1.200 peças. Estou com 1.300, deu bom demais. Beleza. Pronto. Bancada nível 2, galera. Intermediada já. Ó, já tinha deixado umas pólvio fabricando pra fazer munição. Guardar as peças aqui de volta. Viu que mal? Tem bastante bomba aqui já também, tropa. Bom, eu vou terminar de farmar aqui agora, galera. Vou fabricar mais explosivo agora aqui. Quando estiver pronto pro raid, aí eu já volto com vocês. Tem mais coisa pra triturar aqui também, ó. Cadê? Ué, cadê? Eu tô procurando... Eu tinha uma arma, tropa, que eu tinha guardado aqui já. Ué, onde que eu deixei a minha arma? Ó, tem roupa de ferro ali já também. Caraca, tropa. Eu perdi minha arma. Vamos pegar os negócios aqui, tropa. Pra fazer mais bomba. Os algodãozinhos, né? Já tá pronto. É 15 minutos, tá, galera? Pra quem não sabe, são 15 minutos e eles ficam prontos. Ó, o ferro aqui já também. Já vou começar a upar a base aqui a pouco. Quando liberar o horário de raid, tropa. Minha base tem que tá full ferro já. Como falei pra vocês, galera. Ainda não existe como você fazer uma... Não tem como, galera. Você fazer uma base segura e que ninguém consiga raidar, tá? No caso, off, tá, tropa? Como eu falo pra vocês, base que ninguém consegue raidar. É mesmo que você esteja off, a pessoa não consegue raidar, tá? Raida, mas só que não acha loot. Esse tipo de coisa, tropa. Acaba loot. Enfim, aqui ainda tá muito fácil conseguir loot. Oi, Platini! Alfa chegou, bem. Liberadão. Chuva de quem não morreu igual a bosta? E aí, Platini, você tá bom? Platini... Ó, o amiguinho dele ali, ó. Vem ajudar ele, foi? Você veio ajudar seu amigo, bem? Vem cá, você vai ajudar seu amigo, então. Vai ajudar seu amigo lá pra sete palmas debaixo da terra. Ué, cadê ele? Tava aqui? Ué, tropa. Mas não entendi essa não, hein? Tinha outro cara aqui, tropa. Ele apareceu aqui e desapareceu já. Ó, voltou. Aqui, tá aqui. Oi, Platini! Surpresa, liberadão. Chuva de 29. Coitado, Platini, tropa. Ah, tá bom. Tá achando que eu vou deixar você correr, Platini. Desgraçado, fez eu matar meu cavalo ainda. Bom, é melhor do que deixar ele fugir, né, tropa. Aqui tem alto-falante, tá, galera? Dá pra você falar com os players. Dá pra você ouvir normal, tá? Tem cal normalmente, tropa. Eu não gosto de usar aqui por causa da gravação, tá? Na hora de gravar, ele grava só o áudio de fora. Eu não coloquei pra gravar o áudio interno e o áudio de fora. Ó, coloquei já o triturador na minha base, né, tropa. Melhor coisa que você faz, galera. A melhor coisa que você faz no Projetivo é colocar o triturador dentro da sua base. É uma coisa que deveria ter em qualquer jogo de sobrevivência, né, tropa. Você conseguir fabricar o seu próprio triturador e colocar na sua própria base. Tô aqui com o meu steel já também, né, tropa. É ferro de steel, no caso, né? Vou ter que ir lá triturar. Lembrando, tropa, tem os lugares certos de triturar, tá? Dá pra você fazer essas fornalhas também na sua base. Porém, eu ainda não tenho as peças pra fabricar, tá bom? Então eu vou ali na... Na civilização. Ó a Pratina aqui, ó. É, Pratina! Tô te vendo aí, bem. Liberando. Liberando, tomou 29. Você não vai fugir, Pratina desgraçada. Você não vai fugir, bem. Você não vai fugir, Pratina. Você acha que eu vou deixar você montar no cavalo, Pratina? Sério mesmo? Se eu tivesse corrido de apécie, eu tinha ganhado mais, bem. Talvez teria um pouquinho de dó de você. Nossa, achei das peças o farmador, ó. Escravo de Jó. Farmava pro caixão dó. Eu tô meio rouco, né, tropa? Final de semana, né? Bem raçado. Nossa senhora, Pratina é bem farmador mesmo, galera. Falei brincando. Que isso, bem. Ó o negocinho de água, boa. Esse negócio que é sempre bom guardar na base, tropa. Bom, vou lá na base, agora ele vai destruir. Depois eu volto de novo pra triturar esses... Aqui, ó, tropa. Achei a fornalha, ó. Pra quem não sabe, tem vários lugares do mapa que tem essas fornalhas aqui, tá? Você precisa do ferro também, tá, tropa? Na hora de você queimar esse steel aí. Bom, vou ter aqui pra buscar já, galera. Vai acabar já a horário de raid. Já peguei um pouco aqui do steel. Só que eu vou lá na base, tropa, levar esse loot. Porque eu tô com o Ember aqui, galera. Tem muito loot, né? Cada vez eu vou aparecer aqui. Então eu vou lá na base, vou me equipar tudo, tropa. E aí, na hora que eu tiver equipado, tudinho certinho. Já vai acabar a horário de raid. Já vou começar a raidar, né, tropa? Tem uma base. Opa. Acelera, acelera. Caraca, tropa, vai o loot aqui no chão. Opa, outro Ember. Nossa, o cara morreu pro sniper, galera. Cara, ah, vou ter que matar esse sniper, tropa. Não vai ter jeito. Aqui, ó. Dá pra mim ficar no cantinho do muro. Tem que correr sempre de lado, viu, galera? Se você correr reto pra esse cara de sniper aí, ó. Já era. Você toma o famoso. Ó, o zumbi aqui, ó. Liberadando, liberadando. Morreu. Tem outro? Tem. Olha, liberadando, liberadando. Acelera. Sempre fica pertinho dos muros, assim, tropa. Escondido atrás de alguma coisa, ó. Aquele sniper ali, a sniper dele é muito forte, tropa. Olha, tá quase morrendo, ó. O cara que tentou matar ele, não conseguiu. Acabou morrendo. Mais um tiro em ponto, foi. Bom, vou pegar o loot ali agora e vamos vazar daqui, tropa. Acelera, bem. Se não me engano, é mais um ou dois ember, né? Arma também, parece que tem. É, arma não tem, não. Facão de steel, boa. Facão de steel, boa. Facão de steel, boa. Facão de steel, boa, cartão amarelo. Ó, outra Thomas, boa, tropa. Caraca, galera, hoje é meu dia, viu? Hoje é meu dia, galera. Caraca, tropa, muito. Olha isso. Tão de pedra. Sufur, meu. Já encheu a mochila. Consegui pegar tudo, vamos. Beleza. Vamos levar esse loot pra baixo, tropa. Depois eu vou voltar ali pra pegar meu steel que tá aqui triturando. Vamos vazar, né, bem? Ai, tropa, eu tô aqui pra pegar meu steel. Cadê o steel, bem? Ah, Platinho desgraçado, foi você que roubou meu steel. Ladrão de steel, safado. Vem aqui, Platinho desgraçado. Tomou chuva de 15. Vou pegar o cavalo, vou correr atrás dele. Aqui, onde o zumbi for. Olha lá o zumbi, ó. Onde o zumbi for é porque ele tá correndo do zumbi, né, tropa? Aqui tem outro zumbi correndo. Cadê ele, cadê ele? Aqui, achei. Oi, Platinho. Já te achei, bem. Coitado, liberado. Chove, gente, eu morri com a bosta. Platinho respeitou a alfa, bem. Como é que é o nome dele? É gringo? É gringo. É gringo, safado. Se eu sabia que o alfa não gosta de você, bem. Brincadeira, viu, tropa? Eu gosto de gringo, sim. Galera, lembrando vocês também, tá? Vai ter outro servidor aí, galera. Em breve, tá? Segunda-feira eu já vou anunciar pra vocês o novo servidor, tá bom? Lembrando que esse servidor, galera, é R$800, tá? Que foi patrocinado aí, tropa. Porém, desses R$800, R$300 vai ser tirado pra poder abrir o servidor, tá, galera? Porque custa R$300 pra abrir um servidor. Então vai ser... Dos R$800, R$300 vai ser aberto o servidor. E os outros R$500 vai ser sorteado aí pro ganhador, tá bom? Sortearão, né? Vai ser entregue pro ganhador, tá bom? Mais uma vez, né, tropa? Infelizmente, mais uma vez, né, bem. Não pude gravar o PVP da medalha pra vocês, tropa. Infelizmente, a minha conta, galera, tinha sido banida, né, por três dias. Porém, na mesma hora eu já consegui, né, tropa? Eu fui banindo um dia, no mesmo dia eu já consegui recuperar minha conta. Eu mandei um e-mail lá pra eles. E-mail não, né, tropa? Mandei uma mensagem pra eles. Aí eu consegui recuperar minha conta já. Falaram que foi negócio de report, tropa. Ou foi report, provavelmente foi os caras da base, né, tropa, que eu ridei. Que ficaram reportando. Ou alguém do servidor, né, tropa? Platino! Mas isso aí não tem problema, né, tropa? O Alpha, vocês podem banir quantas vezes quiser, bem. Pode banir quantas vezes quiser. Que todas as vezes eu vou ser desbanido, Platino. Na mesma hora, bem. Vocês têm que entender, Platino. Ó, isso aqui sempre é você que vai sair perdendo. Bem, eu já falei, Platino. Tá aí, galera. Já aprendi minha AKM aqui, ó. E agora vamos começar a ridear, tropa. Só que eu tenho uma Thompson aqui também. E eu vou ir de Thompson, tropa. Não vou usar a minha AKM, não. Eu sempre coloco aqueles negócios ali, tropa, pra explodir atrás da porta. Porque caso eu tô chegando na base... Ó, tem ember aqui, tropa. Vamos ridear essa. Caso eu tô entrando na base, o cara tenta pegar a porta aberta pra entrar. Ele já morre ali mesmo, né, tropa? Fica ali mesmo. Bom, beleza. Ó, estratégia boa, galera. Colocar portão aqui perto, ó. A pessoa fica presa nos muros aqui, ó. Abamba! Abamba! Ô, meu Deus. Esse soquinho é muito horrível, galera. Isso irrita demais o negócio do personagem ficar dando soco. O que tem aqui? Opa! Nossa, galera. Tão de pó, galera. Caraca, galera. Vai ter muito luxo nessa base. Meu, vai valer muito a pena, tropa. Abamba! Boa, já morreu na bomba também. Ah, estratégia boa, galera. Esse daqui, ó. Colocar o portão perto da entrada, o cara fica tomando dano ali, né, tropa? Sem falar que fica meio bloqueado, né? Muito bom isso aí. Opa, Thompson. 11 ember! Meu amigo! Ah, agora eu vou ficar em primeiro lugar, galera. Eu já tava com o quê? Eu tava com 15? Agora mais 11? Nossa senhora, patinó. Eu vou ficar em primeiro lugar. Não, eu tava com 17 já, né? É, eu tava com 17, tropa. Vou ficar com 28 ember agora. O primeiro lugar tá com 25. Vou ficar com 3 ember a mais do primeiro lugar. Então agora eu tô em primeiro lugar literalmente, né, tropa? Só tem que chegar lá na base com esse loot. Caraca, tropa. Olha o tanto de loot. Eu vou ter que dar umas 3 viagens pra carregar esse loot aqui, galera. Meu amigo João Canabrava. É, vai ser isso, tropa. Eu vou ter que dar umas 3 viagens. Eu vou lá levar esse loot e depois eu volto aqui pegar o resto. E já vamos ver em que lugar que a gente vai ficar ali, tropa. Mas eu vou... Com certeza já tô em primeiro lugar, né? Só até chegar na base e colocar esse ember no gabinete já era. Bom, tropa. Eu já voltei aqui pegar o resto do loot, né, bem? Ainda tem essas duas portas aí, galera. Eu acho que eu vou... Não, acho que não compensa nem raidar não, tropa. Vai lá pra cima só. Deve ter só... Eforja sem nada lá em cima. Ou é área de PVP também, né? Alguma coisa assim. Vamos pegar tudo que tiver de loot aqui, galera. Bom, lembrando vocês também, né, Pratinovski. Como eu falei, galera. Quinta-feira que vem vai ter live aí, tá bom? Então quinta-feira que vem já vai ter live do Alpha aí. Se não chegou os equipamentos, de qualquer forma, eu vou fazer live. Vai ficar com uma qualidade ruim, né, galera? A questão do áudio aí, que sempre fica. Mas, pelo menos, não vai ficar sem live, né, galera? E pra você que não tem o código ainda do Proyective aí. Corre pra vocês assistir a live do AlphaBank. Pra você pegar o seu código, tá bom, Pratinovski? Eu vou sortear uns 15, 20 códigos aí pra vocês, tá bom, tropa? Nessa live. Então quinta-feira que vem vai ter live aí pra vocês, tá bom? E a live vai ser feita nesse canal aqui mesmo, tá, galera? No canal principal aqui. O canal de lives vai voltar ao normal quando chegar os equipamentos, tá, galera? Já é pra ter chegado, na verdade, né? Como eu falei pra vocês, esse negócio de carnaval aí é complicado. E é isso aqui.